É rápido, galera. Eu tô na magasena de gaios. 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 Imagina, imagina, imagina. Eu não tenho essa bocheira, hein? Olha, mais um, mais um, mais um, mais um. Na minha batera, bota uma rocha aí, menina. Ela é rampeira, mas vinda de tudo. Ela banca todo mês a minha beira. Ela é rampeira, de sexta, domingo. Mas tá de folga pra me amar segunda-feira. Neto Gravações, estoura essa no meu Rio Grande do Norte. Ai, meu batera! Olha a bocada do buscão, olha a pegada. Olha o meu tchê, tchê, tchê! Será que a buscão não vai remetar todo o buscinho? Olha na boca do povo, ela é a pior. Na boca do lixo, ela é a melhor. Na boca do copo, ela toma as coisas. Todas na boquinha da garrafa, mexe, 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 né? Só andando no cheiro, amorosa demais. Ela diz que é pouco, ela quer muito, mas... Ela passa a grudar demais, já é doadora. Formada e sai que eu nasco, é sempre sujeira a gente. Ela é rampeira, da vida de tudo. Todo mês ela queimou com a minha beira. Ela é rampeira, de sexta, domingo. Mas tá de folga pra me amar segunda-feira. Ela é rampeira, da vida de tudo. Todo mês ela queimou com a minha beira. Ela é rampeira, de sexta, domingo. Mas tá de folga pra me amar segunda-feira. Ai! Oi! Arrevei, ônibus, capé e o tchê, tchê, tchê! É, busca a nova, revertor, bom! Olha na boca do povo, ela é a pior. Na boca do lixo, ela é a melhor. Na boca do povo, ela toma a dor. Das na boquinha da garrafa, mexe, mexe, mexe. Só anda no luxo, é camurosa demais. Ela diz que é pouco, ela quer muito mais. Faça a vontade, mas já é doadora. Formada e sacanagem, faz e me sujeira a gente. Ela é rampeira. E a feira. Ela é rampeira, de sexta, domingo. Mas tá de folga pra me amar segunda-feira. Ela é rampeira. Tu vê se ela queima o caminho a frio. Ela é rampeira. E cê está domingo. Mas tá de folga pra me amar segunda-feira. Ai! É o revertor e o longo do busquinha. Para o metro de gravações, para o pequim gravações. Arrevei, ônibus, capé e o tchê, tchê, tchê! Para o metrão! Ai! Bom demais, meu batera! Oi, Laminho! Chama a viola, chama! Segura! Segura, meu vaqueiro, meu irmão! Vai, seu bubú! Vai, Adilson! Segura, vaqueiro! A chapada do meu irmão! Deixa uma água. Deixa uma água. Mulher ingrata e fingida Não ignorarei o desejo Todo o mal da minha vida E a fim do seu proceder Segui-se no meu sincaus Com sorrisos e beijos falsos Me deixas alucinado E meu sofrimento é sem paz Ô, mulher, por tua causa Eu vou morrer em embriagar